Estamos de volta no segundo bloco do programa Meio de Campo, falando bastante da Votoporanguense aqui com o Flávio Santos e também com o Toninho Alves. Agora pegar a opinião do Toninho Alves. Qual foi, Toninho Alves, o jogo mais emocionante, na sua opinião, dessa campanha do acesso da Votoporanguense à Série 2? Olha, o Flávio disse a respeito do Grêmio Osasco, né? Porque quando a Votoporanguense jogou com o Grêmio Osasco, analisando a tabela, eu percebi que o Grêmio Osasco não tinha chance, né? Estava praticamente fora do acesso. O jogo que me marcou foi diante do Juventus. Ali dava para você perceber quem seria o time melhor tecnicamente no campeonato. Votoporanguense com quatro pontos ganhos, a mesma pontuação da equipe do Juventus. E o jogo aconteceu com o estádio lotado, quer dizer, torcedor veio em grande número, incentivar a Votoporanguense em busca de uma vitória. E de repente, quer dizer, 1x0, o time do Juventus foi lá 1x1, a Votoporanguense foi 2x1, né? E aí, aos 47 do segundo tempo, o árbitro foi e marcou pênalti para o time do Juventus. O Natan, se não me engano, acho que terminou como artilheiro do time do Juventus no campeonato, foi, bateu, e o goleiro da Votoporanguense fez a defesa. Ali, eu senti, como narrador de futebol, que o acesso da Votoporanguense aconteceu naquela partida. Porque ali a Votoporanguense passou a somar sete pontos na tabela de classificação, deixando o Juventus com quatro pontos. Esse jogo marcou demais. Beleza. Flávio Santos, você que fica ali na beira do gramado, ali tem uma visão diferente do torcedor. Agora não fica mais na beira, atrás do gol, né? Atrás do gol. Quarto alto, fica ela pegando o nosso pé. Fica ali naquele nível de visão direta do jogo. Você tem uma visão, a gente da imprensa, quando a gente chega no gramado, tem uma visão totalmente diferente do torcedor em campo. Olhando dessa maneira mais detalhada, qual foi o jogador que desse ano chamou mais a sua atenção em todos os jogos? Qual teve uma média de atuação sempre eficiente? Eu fico aqui com o Paulinho, viu? Manteve a média, ficou acho que uma ou duas partidas fora para o cartão. É um jogador espetacular. Ele, além de ser o capitão da Vulto Poneguense, esse jogador regular, que para mim jogou muita bola esse ano. Lembro da primeira passagem dele aqui na Vulto Poneguense, também jogou muita bola. Só que era um volante mais fixo, ficava mais como o primeiro volante. Esse ano atuou como o segundo volante. Colocaram a camisa 8 nele, ele avançou mais. Apareceu, fez gol, saiu, marcou na esquerda, marcou na direita. Reunia o grupo antes de sair para o gramado, de subir no gramado, pedia garra, dedicação e dentro do campo conversava muito. Essa foi a parte boa. Ele puxava um aqui, outro ali, aí não dá, vão virar para cá. Então, o Paulinho, para mim, teve vários, né? Que manteve uma média esse ano, que deu para a gente perceber o Caio César, o zagueirão, manteve uma média muito boa. Às vezes não é muito lembrado o zagueiro, né? Difícil falar de zagueiro, né? Sempre é vendido, ou o goleiro foi bem, ou o atacante matou a pau. Zagueiro é difícil. Então, foi muito bem, entrou o Danilo, chegou depois, mas o Danilo é aquele jogador que chega, bomba meu boi. O Caio, não. Você pode ver que ele fez gols, né? Foi dois ou três gols. O Toninho Alves acabou de falar, aquele jogo contra o Juventus, o segundo gol foi dele, bem no finalzinho do jogo. Coisa de louco. O cara, são jogadores que, comprimiçado com a vulto-poneguense, né? Então, eu fico com o Paulinho. Paulinho e o Cavalo, dedicado também, o Caio César, vários jogadores. Mas você escolheu um, né? Mandou eu falar um? X. Paulinho. E você, Toninho Alves? Olha, tirou da minha boca aqui. O jogador. Não, o que é isso? Também morri o campeonato todo. E, veja bem, jogador que joga o meu campo, principalmente quando ele é de marcação, porque o time atuou com dois volantes durante todo o campeonato, né? Todo o campeonato. O Paulo Vítor seria o volante de contenção e o Paulinho saia mais um pouco. Se eu não me engano, parece-me que o Paulinho foi o vice-artilheiro da vulto-poneguense do campeonato. Marcou sete gols. Sete ou oito gols? Oito gols. Acho que foi oito. Parece que foi sete. Depois a gente vai ver certinho. Mas eu acho... Um estava impedido. Hã? Um estava impedido. Ah, um estava impedido? Então, beleza, Flávio. Mas foi o jogador que se destacou nesse meio-campo. É bom ter o repórter do lado, né? É, por isso que é bom. Já pensou? Eu e você aqui, né, rapaz? Eu acho que esse jogo aí... Quem ganha de novo? Não, esse jogo aí que ele marcou, o Claudião não estava. É. O Claudião não estava. Você estava com o gol. E olha... É impedido aí, pô. Esse Paulinho jogou fino da bola. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas o gol mais bonito foi marcado através desse volante que foi de bicicleta aqui no estádio Plínio Marinho. Perante ao seu pai, sua mãe, sua família. Você vai pensar mais ou menos como é que foi a narração desse gol, eu estou livre. Bicho, eu não lembro. Você lembra o lance? Quem que levantou para ele? Mas de quem? De quem? Me ajuda aí. A bola foi cruzada, né? O zagueiro tirou. Ah, mas quem cruzou? Quero saber quem... Você não estava lá embaixo? Quem que cruzou? O Willian pela esquerda cruzou. O Willian cruzou pela esquerda. O Willian tirou, pegou o zagueiro, voltou para ele aí. Foi contra quem o gol? Foi contra quem? O time. O Grêmio Osasco. O Grêmio Osasco. É, de bicicleta. A bola com o Willian dormindo bem pela lateral, cama de ataque. Levantou para a boca do gol, o goleiro deu um soco na bola, ela voltou, o Paulinho virou de bicicleta, balançou, balançou. Eita, ia, ia. Você viu? Olha como é que é boa. Quem sabe faz ao vivo, rapaz. Torcedor, você está bem na voz. Você não gostou da participação do detalhe do lance, eu não quero mais não. Você lembrou bem do lance, hein, rapaz. Está bom de memória. Está bem, entrou 49. Então, o Toninho Alves também é o Paulinho. É o jogador, então, que mais chamou a atenção. Foi o jogador que chamou a minha atenção. Manteve a média, né, Toninho? Manteve a média. Embora a Voto Poranguense não vai disputar a Copa Paulista, mas eu acho que é um jogador que, com certeza, pelo futebol que jogou na Série A3, tem todas as possibilidades de disputar uma Série B do Campeonato Brasileiro. Tem propostas, viu? Tem propostas para sair, mas conversei com ele a semana passada. O time da Voto Poranguense deve estar cheio de propostas, né? Só não cortando o Flávio aqui, você pediu a respeito de um jogador. Eu achei que o Anderson Cavallo foi muito bem no campeonato. Guerreiro. Caio César também ali no setor defensivo. E o Flávio, no início do programa, falou a respeito da união desse grupo, né? Porque o Cairo é um ídolo da torcida Voto Poranguense. De repente, ele perdeu a posição por motivo de contusão no jogo diante do Primavera de Indaiatuba, porque se ele não sai naquele lance, nós poderíamos ter tomado o gol naquela jogada. Depois ele ficou fora e o Thiago assumiu a posição como titular na Voto Poranguense. E a união entre os dois goleiros também foi muito grande. Esse um ponto que a Voto Poranguense tirou desse jogo de Primavera foi fundamental para a classificação depois. Se não me engano, foi a diferença de um ponto mesmo. Ele ficou muito embolado. O time se classificaram e ficou uma diferença muito pequena mesmo. Durante a semana passada, eu conversei com o treinador Marcelo Henrique Dias. Ele falou que está de férias, ia para o Nordeste passear com a mulher dele, com a Flávia. Mas que a vontade dele é continuar esse projeto da Voto Poranguense. Depois dessas férias, ele volta para a Voto Poranga. Vai conversar com a diretoria. A gente também já acompanhou entrevista de diretores que já demonstraram esse interesse também dele continuar. Flávio Santos, na tua opinião, qual que é o melhor treinador de Voto Poranga? Marcelo Henrique Dias. Atuação dele também. A avaliação que você faz sobre a atuação do treinador nesse campeonato da Serie 3. Uma atuação boa, né, Júlio Santos? Vai falar o que do treinador que subiu. Todos tentaram, não conseguiram. Ele pegou, acho que é o segundo ano, ele pega o Voto Poranguense. Eu acho que é um treinador calmo, aberto ao diálogo. Tem estrela. Tem estrela. É um treinador corajoso, porque o esquema dele começou e terminou o campeonato dessa maneira, jogando com os dois volantes. A única vez que tentou jogar com três zagueiros, se deu mal, tomou cinco lá do Juventus. Foi o único erro que ele teve. Eu acho que na partida final também não concordei com o time que entrou em campo. Isso é uma opinião minha e cabe a mim falar e eu lhe ouvi, não concordar. Eu acho que contra o Taubaté lá, naquele campo, estava uma lama, vocês estavam com a gente lá. Quando eu entrei, o Toninho me chamou, Flávio, situação do gramado. Eu falei, Toninho, não dá nem pra andar. Não dá nem pra andar. É, muitas poças de água e até eu falei também na Rádio Cidade, naquele momento que eu chamei o Flávio pra participar da jornada. Analisando, quer dizer, o gramado, o time que seria prejudicado era o Voto Poranguense. Que eu considerava, considerava não, considera o Voto Poranguense melhor tecnicamente do que o Taubaté. A imprensa, a imprensa de Taubaté, do meu lado ali, o repórter da rádio lá de Taubaté, ele falou assim, ó, a gente ganha, mas não leva esse campeonato. Tanto é, tanto que eu estava confiando no bom futebol apresentado aqui pela Voto Poranguense. Mas ali foi o esquema. Mas então pulou a tua pauta aí, né? Você era mais pra baixo, não era? Não, mas pode... Adiantei aí, tá? Adiantou um pouquinho, mas tudo bem. Pulei tua pauta aí, rasga tudo isso aí. Fala que tem pauta não, fala que é tudo improviso. Aí tem um pouquinho aqui atrás de mim aqui, ó, por isso que tá alto, ó. Olha a entregação aí, ó. A entregação do programa. Acabou ele vai bater no glovinho, eu trocar a cor. Tá azul. Ele tá quase encerrando o segundo bloco. Toninho, rapidamente, só pra gente encerrar o bloco, uma breve avaliação do treinador, Marcelo. Olha, treinador bom é aquele que ganha. Futebol é resultado. Então nós não podemos jamais tirar esse mérito por parte do Marcelo. O Marcelo conseguiu agregar o grupo, né, conversar com esses jogadores, a união. Então eu, narrando futebol, percebia que quando o Anderson Cavallo marcava o gol, ele corria em direção ao Marcelo. Quando o Paulinho marcava, Vitor Palito, acontecia a mesma coisa e eu senti uma união muito forte envolvendo o Marcelo e os jogadores da Voto Poranguense. O Marcelo, na estreia dele, se eu não me engano, como técnico, no ano que a Voto Poranguense não conseguiu a classificação para a segunda fase, o único jogo que ele dirigiu aqui no Plínio Marinho, a Voto Poranguense ganhou o jogo. Então é um treinador de estrela, é um treinador que inclusive subiu o time aí, certo? A Voto Poranguense vai disputar a Série A2 no ano que vem. No meu entender, foi muito bem na Copa Paulista, ele merece ter uma nova oportunidade. Beleza, a gente vai continuar falando já já um pouquinho mais sobre o treinador Marcelo Henrique Dias, sobre como deve ser essa Voto Poranguense, a cara dessa Voto Poranguense para a Série A2, com essas duas figuras aqui, o Flávio Santos e o Itúlio Alves, de volta já já.